A Sabesp começou a enviar ao Rio Grande do Sul bombas de drenagem de água para ajudar no escoamento das enchentes no estado. A Companhia Paulista também reforçou as equipes que já atuam no sul para auxiliar na recuperação das cheias. As bombas da Sabesp são do tipo flutuante, com alta capacidade de drenagem, e já foram utilizadas durante a crise hídrica em São Paulo entre 2014 e 2015. São 18 equipamentos destinados para a remoção de água acumulada em grandes áreas, como em Canoas e na capital Porto Alegre. Uma parte das bombas foi enviada hoje em aviões da Força Aérea Brasileira para Canoas. Nos próximos dias, serão enviados mais equipamentos. Além delas, outras 14 bombas também serão levadas ao sul com apoio de caminhões do Exército Brasileiro. Cada máquina da Sabesp tem capacidade para transferir de um local para o outro o equivalente a mil litros de água por segundo. É o suficiente, por exemplo, para encher uma piscina olímpica em cerca de 30 minutos. A empresa também está enviando mais equipes para o Rio Grande do Sul e assim aumentar as ações do governo de São Paulo no socorro à população gaúcha. Além de estrutura técnica, 57 profissionais e 21 veículos estão atuando em instalações do sistema de água danificadas pelas cheias no Estado. Segundo a Sabesp, os profissionais também operam equipamentos de bombeamento em estações elevatórias e ainda ajudam na distribuição de água potável.